Eu fico pra sempre E prometo te amar eternamente Quero ver a minha vida e ter ido ao seu lado Ser amantes amigos, eternos namorados Mas dá você pedir Que eu fico aqui Você está revigida que eu posso entender Mas eu sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra ti Não chore mais, meu bem 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 Não chore mais, meu bem